Fala galera, aqui é o Todd, traz mais vídeo pra vocês aqui no novo jogo de Boku no Pico com o nome My Hero Battlegrounds Eu curto muito Boku no Pico, cara, é muito bom esse anime Eu tô aqui com a indivíduosidade do Lida, aquele carinha lá que usa óculos que tem uns motor na perna Vai ser maneiro se eu tivesse motor na perna também Então galera, showcase do soco, um soco Soco pra cima, deve ser pra levantar o cara Evasivo Sei lá o que que você faz E o traço é o dash Botão de broca aqui, pra bloquear os ataques Eu não vou cair na porrada com esses caras aí não Eu acho que vou caçar aqueles NPCzinho Pra fazer showcase Eles do me Não, eu creio que esse daqui não seja um NPCzinho Do me, tá ligado Qualquer coisa eu só não achar ele Aí, achei Tirar aqui o zoom aqui pra ver se É que essa primeira skill aqui tem efeito pra caralho Chute de biscreto Provavelmente eu errei Seu porra não Segunda skill Eita, agora pegou Que isso, é pra bater no ar Sei lá Agora pra terceiro skill Eita Agora temos a explosão De jato aí Eita A segunda skill carrega mais rápido que a primeira As skills demoram bastante pra carregar Vou tentar acertar o camaradinho aqui Se fosse aquilo mesmo Abre o skill de biscreto e se brocha Aê, agora sim Eita Um combo Caralho Individuidade aqui do líder Tá insano Homem é brabo Olha o cara tá de bom Forral Brabo demais galera Deixa eu ver se eu consigo dar algum giro Não matei ninguém Provavelmente não Olha, tá escrito Isso aqui é pra comprar 200 rodadas Ou eu tenho 200 rodadas Não sei Mentira Um para todos One For All Mentira Já Eu quero Não vou girar mais não Quero jogar agora Olha que volta Não acredito Cara Bora fazer o showcase aqui do One For Uau O Deco me passou Um For Agora Ele é meu Eita Só não acertou o camarada Deixa eu fazer o showcase Em paz Depois usa Primeiro skill de novo Segundo Eita Porra Menor Do cara Pra longe Em Magamento Cutscine Eita Porra Eu quero Ficar com uma Fala lendária Galera Acho que nem vou girar mais não Vaca Chega Porra de novo O filho da puta, eu só quero fazer um showcase em paz Desculpa aí por xingar, eu fiquei bolado Tem gente que não deixa de fazer o bagulho em paz Agora Vaca verde Eu ia falar vaca verde, velho PQP Eu fiquei com a energia aqui, será que é a mesma energia do cara? Provavelmente porque também está de manfoal Será que é uma manfoal? É lendária mesmo? Todo mundo tem essa porra Tome Aí agora sim, sou uma skill Vamos ver a animaçãozinha Aconteceu porra nenhuma Filha da puta Cara chato Inímigo do showcase, o ruim de ser pobre é isso Se eu tivesse dinheiro, era só comprar um serve privado E partir para o abraço Aí eu vejo que Parece que essa animação é só para ficar com essa aurinha verde aqui Sei lá Vou morrer aqui O cara aqui, deixa a gente fazer o showcase Filha da puta Eu bugou Deixa eu ver ele Ah, não vou denunciar Serve cheio também pra porra Não vou denunciar não Pera aí, eu não morri não, só buguei as ideias Oxi Tem um cara no buraco ali Vou usar a quarta skill aqui de novo Vem brocha Terceira skill Tome Esse porradão aí, até me dá um lag insano Eu acho que esse jogo aqui é bom Acho que vale a pena fazer short Tá tão bem feito Tome Rapaz, treinar uns combos aí Pra trazer vídeo desse joguinho aqui O bichinho é bom Ele tá em beta aí, sei lá Quentos anos aí O jogo aí tem pouca visita Pouca player Desconhecido Aí tá com a qualidade Foda, velho Olha o dash pro bagulho Rapaz O One for All é cabuloso, hein Esse é o vídeo, galera Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha pra já Fui